Muito bem-vindo a mais um tutorial aqui no canal e não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Então, estou com o meu programa aberto aqui e vou passar para você como ajustar o espaçamento entre linhas de um texto, de uma escrita aí no programa Corel Draw. Então vamos escrever aqui qualquer coisa, espaçamento. Aqui eu dei o Enter, mas vamos dar aqui. Ok, então a gente quer ajustar esse espaçamento entre as linhas do nosso texto, tá? Então a gente vem aqui e seleciona todo o texto, podemos fazer dessa forma, ou clicar duas vezes sobre ele, que ele seleciona todo o texto com a ferramenta de texto aqui selecionada. E para ajustar o espaçamento entre as linhas, a gente vem aqui nas propriedades, se o seu não tiver essa barra aqui lateral, você precisa adicionar aqui nessa setinha de mais. Adicione aqui e vai abrir várias opções e a propriedade aqui no meu, por exemplo, está na primeira opção. Então você precisa marcar a caixinha aqui e vai adicionar. Então você vem aqui, ó, nessas linhas de parágrafo, ó, e aqui a gente consegue ajustar o espaçamento. Então aqui a gente consegue centralizar o texto também, ó, tem algumas outras funções. E aqui nessa opção a gente consegue ajustar o espaçamento. Então se a gente aumentar a porcentagem aqui, vai aumentar o espaçamento. E se a gente diminuir aqui, clicando para baixo, vai diminuir o espaçamento aqui do texto, tá? Então não tem mistério nenhum. Você também consegue digitar 150%, 30%. Tá? Então é bem tranquilo, não tem muita dificuldade. Mas como, às vezes, a gente está iniciando no CorelDRAW, tem dicas que a gente precisa ir pegando conforme a gente vai trabalhando aí nos nossos projetos, né? Então é assim, é bem tranquilo. Não esqueça de deixar o like no vídeo para que ele seja divulgado para mais pessoas. E se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo de design gráfico. Também temos tutoriais no Photoshop aí no canal. É só entrar aí e curtir os nossos vídeos. Valeu, até a próxima! Fui!